Não sou jinete maldoso, mas tem cavalo que é fera Pois um ventena baldoso age quando não se espera Pois quando cê monta uma aula com gana de peleador Chega a saltar carrapicho e vai pro chão o domador Por isso que eu não confio nesses malevas veia a cor A tu queixo e em cílio aperto bem os meus cacos Aí que mora o perigo dar a ousadia pra outro Porque até virar amigo um é inimigo do outro Salto em cima e cravo a espora e liscando nas paletas Amadrinhado no vento com minhas armas e ajeita Vira a cabeça pra o campo berrando e dando gambeta Quando firmo nos arreios ou em quartal sem direita Colega, amigo de 10 quilates, canta, irmão Walter Moraes Me agrada pro trotinhoso pior que uma tormenta Que sai abaixando dozo e na peleia se sustenta Já se larga corcoviando ligeiro que nem tem bando E assim vou acariciando só na cadência do bando Se acaso numa rodada perder a vida num segundo Por viver com a cavalhada sai o faceiro do mundo Pra cima não levo nada mas sei que aqui deixarei A minha pátria povoada com os cavalos que endomei Salto em cima e cravo a esporas e liscando nas paletas Amadrinhado no vento com minhas armas e ajeita Vira a cabeça pra o campo berrando e dando gambeta Quando firmo no arreio ou em quartal sem direita Salto em cima e cravo a esporas e liscando nas paletas Amadrinhado no vento com minhas armas e ajeita Vira a cabeça pra o campo berrando e dando gambeta Quando firmo no arreio ou em quartal sem direita Esse é Araújo de guerra Que alegria cantar contigo meu irmão